Olá a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na quinta-feira para ver os grátis da Epic no nosso canal Johnny Pepito. E vamos lá, eu sou o Johnny e sem delongas peço para você deixar aquele like para ajudar a gente. Vamos resgatar neste momento o Dungeons 3, que foi o game que a Epic deixou grátis para nosso resgate permanente e eterno nesta semana. Hoje dia 5 do 11, estará disponível até o dia 12 de novembro às 14 horas ou 13 horas e 59 minutos. Já de cara a gente toma aquele aviso na nossa face que este jogo é um jogo recomendado somente para pessoas a partir de 18 anos, ou seja, tem um conteúdo adulto. Cuidado onde você clica. Dungeons 3 é o último volume da popular série de jogos de estratégia Dungeons. Crie e gerencie sua própria masmorra, recrute monstros e posicione armadilhas ardilosas. Ouse conquistar o vasto mundo superior em uma ampla campanha de história. É um jogo de estratégia multijogador e também pode ser jogado em um jogador apenas. Desenvolvido pela Realm Forge Studios e editado pela Calypso Media. Lançamento dia 5 de novembro de 2020, só que não. Lançado na verdade no dia 13 de outubro de 2017. Eu não sei, não consigo entender porque que a Epic insiste em colocar esses lançamentos com datas estranhas, mas é a Epic. E além da Epic oferecer o game grátis essa semana, ela está oferecendo complementos do game, mas estes são pagos. Porém a promoção vai até o dia 3 do 12 de 2020 às 14 horas. Então tem aí um mês praticamente para você adquirir se você quiser. Baixe o jogo, joga, vê se você gosta, se quer um pouco mais do game. Recomendo que você compre o conjunto de DLCs, que é esse primeiro aqui. Ele já vem em várias DLCs, das que estão aqui embaixo. E custa R$ 23,40. Está aí com 40% de desconto. Para descobrir se o game roda aí no seu computador, é muito fácil. Requisitos mínimos aí um Intel Quad-Core 2,8 GHz. Ou seja, um série i7-900. Primeira geração aí dos i7. Ou posteriores Quad-Core qualquer um. Ou AMD de 3,5 GHz, qualquer um aí da série FX-6000. 4 GB de memória RAM. Armazenamento 5. Seja lá o que isso signifique. E recomendo aí uma placa de vídeo AMD ou NVIDIA com no mínimo 1 GB de VRAM. dedicado aí, tem que ter o suporte a shader model 5.0. E aí ele traduz Radeon HD 7000 em diante ou NVIDIA série GeForce GTX 600 em diante. Para rodar de boaça o game, ele pede aí um Quad-Core de 3,5 GHz ou superior. Ou seja, um Intel i5 de quarta geração. Ou um AMD Ryzen da série 3. Não precisa nem ser o Ryzen 5. Pode ser o Ryzen 3 aí. Acredito que já de cara os de primeira geração. Tranquilamente. 8 GB de memória RAM e o mínimo aí uma placa AMD ou NVIDIA de 3 GB de VRAM dedicado. E ele traduz a AMD R9 300 ou NVIDIA GeForce GTX 900 ou superior, obviamente. Ele agora exige uma conta da EPIC. O que não faz muito sentido, já que você está resgatando pela conta da EPIC. Mas ok. Idiomas suportados. Temos o áudio em inglês, alemão, francês, russo, italiano e espanhol da Espanha. E o texto? Olha que incrível. Temos chinês, simplificado, tcheco, francês, alemão, italiano, russo, espanhol, inglês e japonês. Sentiu falta de alguma coisa? Vamos sem mais demoras assistir ao trailer dessa belezinha? Bora! Tchau, tchau. Tá assistido? Esse é o trailer do Dungeons 3. E vamos obter-lo agora. Lembrando, o game custa R$ 59,00. E estará gratuito até o dia 12 do 11, quinta-feira que vem, às 14 horas ou 13 horas e 59 minutos. Eu recomendo fortemente que se você estiver interessado no game, você não espere até a última hora. Beleza? Então, estamos aqui verificando o pedido, finalizando a nossa compra. R$ 59,00 menos R$ 59,00, aquele zerão que a gente gosta. Só clicar em fazer o pedido. Muito obrigado de nada! Valeu, Epic! E para essa semana tivemos apenas este game. Lembrando que este não foi o game anunciado na semana passada. Semana passada foi anunciado um outro game. Era um game de guerra, de estratégia, se eu não estou enganado. E deu algum problema no lançamento daquele jogo. Então, a Epic mudou para esse Dungeons 3. E exatamente por isso, entre estas e outras, como, por exemplo, Conan Exiles. A gente nem vai dar atenção para esse game da semana que vem. Vamos deixar da semana que vem para a semana que vem. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu agradeço imensamente àqueles que assistiram. Muito obrigado! Se gostou, deixa aquele joinha para ajudar a gente. Se quiser, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que estamos fazendo live na Plataforma Roxa, na Twitch, nas segundas, quartas e sextas, por volta das 9 horas da noite. Conto aí com a presença de vocês. Se quiser seguir a gente também no Instagram, arroba Johnny Pepto, você vai encontrar a gente por lá. A todos, eu desejo um forte abraço. Até a quinta-feira que vem, com os grátis da Epic da próxima semana. Ou antes, se der para a gente fazer alguma coisinha extra aí, tranquilo. Mais uma vez, um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau! 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 Tchau.